Olá, segue aqui ó, TV digital para PC, tá? Funciona até o Windows 98, tá bom? Aqui tá na TV Bandeirantes, né? Vamos mudar aqui, ó. Aqui você pode pedir para escanear os canais, né? Brasil, escanear os canais da sua região digitais, né? Esse aparelho digitais, aqui você pode ouvir música FM, ó. Uma vez também você tem que pedir para localizar os rádios aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aqui ó, tá na TVN, tá? Vamos mudar aqui para a TV. Ó, para a TV novamente. A gente vai escolher aqui um canal, ó. Vou pegar aqui o canal TV Cultura, ó. Clica aqui, espera um pouquinho. É, TV Cultura, né, ó. E para instalar esse drive aqui da TV, ó, você tem que instalar aqui os drives, aqui, ó. O drive Direct X9. O drive USB, né, ó, tá? E o programa aqui. Esse aqui, ó, esse aqui é o setup do programa e aqui vai a chave serial, para você habilitar o software para funcionar. Segue aqui, ó. A TVzinha está aqui, ó. Parada aqui. A anteninha está logo ali em cima, ali, ó. Na sala aqui, tá? E é isso aí, gente, ó. Gostou aí, ó. Dá um like aqui no canal, aqui, ó. Inscreva-se no canal. Se inscreve novidades aí, tá? Sobre tecnologia, antenas, cargas de RF, balum, tá bom? Com produtos de alta qualidade aí, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, e até a próxima aí. Não tenho nenhum aqui para mostrar agora. Mas valeu, e um abração aí. Qualquer coisa, deixa seu comentário aqui do lado aqui. Até a próxima, gente. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aí. Tchau, tchau.